Olá, tudo bem? Em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, diz o seguinte, Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, estes são os versos da lição dessa semana que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou, mas quer mais algumas informações sobre este novo tema, ou para você que ainda não conseguiu nem pegar na lição essa semana, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem estude comigo. O tema específico desta semana, nessa nova lição, é o que aconteceu. O começo, como tudo começou, é o tema de grandes discussões científicas, filosóficas e teológicas. Na Bíblia parece não haver espaço para essa discussão, pois já temos nos primeiros versos a resposta. Quem fez tudo foi Deus. Ele falou e tudo se fez. Tudo veio dele. Quando analisamos esse relato criativo de Deus, percebemos que tudo era bom e perfeito. Sabe por quê? Porque tudo foi feito à imagem dele. A discussão da nossa origem não é algo moderno, mas se tem estendido até pelo simples fato de que buscamos respostas sobre a nossa origem em nós mesmos, quando a Bíblia nos afirma que viemos das mãos de Deus. Alguns partem do pressuposto que viemos do nada. Aí, amigo e amiga, as coisas ficam bem mais difíceis, pois provar que algo tão complexo como o ser humano veio do nada realmente é algo muito difícil. A Bíblia facilita tudo, pois afirma que fomos criados, planejados, amados e feitos à semelhança do nosso Criador. Assim, nossa origem não deve ser estudada a partir de nós, mas a partir do meu e do seu Criador. Se quero saber sobre mim, preciso estudar sobre Ele. E o que significa ser a imagem de Deus? Essa é uma pergunta também importante. Seria dizer que Deus tem braços e pernas, olhos e boca? Sabe, amigo e amiga, a resposta não está em discussões filosóficas sobre o tema, mas nas ações práticas que a Bíblia apresenta. A verdade é que não sabemos como Deus é, mas sabemos como Ele se apresenta a nós, ou melhor, escolheu se apresentar. Existe um estudo na filosofia chamado fenomenologia, que é o estudo das coisas como elas se apresentam e não como são. Assim, será muito mais sadio para o estudo analisarmos as informações que possuímos, ao invés de discutir sobre informações que o texto bíblico não oferece. E como então o homem é a imagem de Deus? Somos a imagem de Deus, não apenas no aspecto físico, mas no aspecto comportamental. Quando Deus afirma que fará o homem a sua imagem, Ele está dizendo também que o homem deveria agir como Ele age. Isso iremos entender um pouco melhor no decorrer do nosso estudo. Foque na visão, no que Deus faz e no que Ele diz para o homem fazer. Observe que nos versos 28 e 29 do capítulo 1 de Gênesis, Deus abençoa o casal, manda que se multipliquem, sujeitem a terra e dominem toda a criação. Aqui já podemos ter uma ideia de semelhança entre Deus e o casal. Eles deveriam ser regentes da criação, mordomos, cuidadores. Deveriam cuidar como Deus cuidou do que Ele criou, dentro da realidade do casal, lógico. Deveriam copiar o cuidado de Deus e serem iguais nas ações do seu Criador. Meu amigo e minha amiga, isso deve ser mantido até hoje. O próprio Cristo disse que seus discípulos seriam reconhecidos por suas ações. Paulo disse que devemos imitar suas ações assim como ele imita a Cristo. E nós? Nós devemos imitar a Jesus o nosso viver hoje. Não me refiro a milagres, ressurreições ou ações sobrenaturais, mas ao cuidado com a família, com a esposa, com os filhos, com o próximo, com a terra. Devemos ser a imagem de Deus, abençoando as pessoas. Não sei se você percebeu, mas Deus, que criou o mundo físico, lida com o casal em suas realidades físicas. Meu amado e minha amada no Senhor, enquanto muitos procuram um relacionamento extra físico com Deus, deixamos passar nas palavras da Escritura que Deus se manifesta no mundo, na realidade em que vivemos. Ele não está nas grandes peregrinações, mas você pode encontrar Jesus ao lado do leito no hospital, ao lado do sofredor, ao lado do pai desempregado, da família faminta, dos que sofrem perseguição, racismo, abuso. Jesus está ao lado deles e contra os que praticam essas coisas também. Quando nos levantamos para defender a causa das viúvas, dos órfãos, dos marginalizados, estamos sendo também a imagem de Deus. A lição vai trazer a questão da queda do casal. Particularmente, prefiro usar a expressão livre escolha a livre arbítrio, porque nós não arbitramos nada, apenas escolhemos entre o que Deus já disse ser bom ou não. Nós escolhemos e não determinamos. Sendo assim, o casal escolheu desobedecer uma ordem direta de Deus. Meu amigo e minha amiga, poderíamos gastar um tempo aqui, mas vou tentar ser bem direto. Deus já deixou claro em sua palavra o que ele pensa sobre as coisas. Nossa livre escolha não enfraquece Deus. Não somos livres para determinar o que é certo ou errado. Nós escolhemos entre o que é certo e o que é errado. Agora perceba que o casal fez uma escolha ruim, mesmo sem a natureza pecaminosa. Sabe o que isso nos mostra? Mostra que Deus nos deu uma responsabilidade com respeito à nossa semelhança a Ele. Mesmo que você tenha anos de conversão, saiba de uma coisa, você pode tomar decisões erradas. Se não cuidar bem em sua avaliação do que Deus disse ser certo ou errado, você pode errar feio. E sabe o que mais? Sua família vai sofrer as consequências das ações livres de um crente fiel. Meu amado e minha amada, hoje o mesmo teste está diante de todos nós. O teste da confiança, o teste da fé, o teste de confiar na palavra de Deus e não nas provas científicas apenas. A ciência é importante, mas a confiança em Deus deve ser maior. O jovem casal falhou e falhou feio. Pergunto, por que você espera acertar sempre? Deus também quer lidar com os nossos fracassos, pois Ele sabe que nossos tropeços são inevitáveis. Veja que Ele não abandonou o jovem casal, mesmo após uma escolha ruim que tomaram. Mas Ele veio, se colocou para resolver a questão. Ele amou, Ele ama. A escolha ruim que o casal fez trouxe consequências tristes. Você pode perceber a morte? Se fala da dor, do cansaço, tragédia? Essas são as consequências das escolhas ruins e não da maldade de um Deus rancoroso e vingativo. Deus se interpõe e anuncia no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, Ele vai resolver o problema. Ele se sacrificaria para restaurar o relacionamento dessa escolha ruim que rompeu o relacionamento. Meu amigo e minha amiga, são nossas escolhas ruins que nos afastam de Deus. É nosso desejo e satisfação própria que causam insatisfação em Deus. São os nossos pecados que causam essa divisão, essa separação. Mas Deus assim fez com o casal. Assim como Ele fez com o casal, Ele quer fazer hoje. Se aproximar para salvar, para nos ajudar a escolhermos boas escolhas. Então, permita que Jesus coloque essa inimizade entre você e o mal. Permita que Ele seja o seu salvador das consequências ruins, de decisões ruins. Ele quer salvar, mas para isso você e eu devemos entender que estamos para morrer em nossos erros. Deus quer reatar o relacionamento rompido pelo pecado. Ele é um Deus de aliança e quer renovar sua aliança conosco. Vamos juntos na renovação dessa aliança com Deus? O meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvir a voz de Deus para que Ele nos aceite, nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Para encerrarmos esse momento, me permito orar com você. Feche os olhos. Grande Deus, ajuda-nos a entender quem somos e a nossa responsabilidade no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que mesmo seguindo a Tua Palavra, podemos ter escolhas ruins. Ajuda-nos a lidar com isso e a aprender com os nossos erros, com os nossos tropeços. Que o Senhor nos levante das nossas quedas e nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever aqui nos nossos canais, nos seguir. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto